Vamos fazer a divisão do número 1523 por 3. Para nos auxiliar, eu já coloquei aqui a tabuada do 3. Muito bem, esse cara aqui a gente chama de dividendo e esse aqui a gente chama de divisor. O objetivo é encontrar um número que multiplicado por 3, o maior número possível, que multiplicado por 3 chegue mais perto desse número aqui, mas sem ser maior do que ele. No final, você vai entender isso melhor. Por enquanto, vamos lembrar algumas coisas aqui. Esse 3 representa 3 unidades, esse 2, 2 dezenas, esse 5, 5 centenas e esse 1, 1 unidade de milhar. O algoritmo, a sequência de passos, se processa da seguinte maneira. Você vai considerar esse número aqui da esquerda para a direita. O 1 é menor do que 3, então a gente ainda não começa. Vamos pegar mais um algarismo, 15. O 15 já é maior do que 3, então a gente realiza a divisão a partir daí. Mas o que a gente está fazendo? Quando eu coloco essa vírgula aqui em cima para separar, eu estou pensando que aqui eu tenho 15 centenas, porque esse 5 não é o algarismo das centenas. Então pronto, eu tenho 15 centenas, dividido por 3 dá 5 centenas. 3 vezes 5 é 15. E essas 15 centenas foram distribuídas e não sobra mais nada. Então a gente começa a considerar o próximo algarismo. Esse 2 representa 2 dezenas. Ainda não dá para realizar a divisão, porque é menor do que 3. Então a casa das dezenas vai ficar vazia. A gente preenche aqui com um zero e baixa o próximo algarismo. Eu vou considerar agora esse 3. Então eu tenho 23 unidades. 23 unidades já dá para a gente fazer a divisão. O número que a gente multiplica por 3 e chega mais perto de 23 é o 7. Quando eu multiplico 3 vezes 7 dá 21. Então nas unidades eu vou ter 7. 3 vezes 7 dá 21. E ainda sobram 2 unidades. A gente pode ir logo se acostumando com a seguinte notação. A gente pode escrever que 1523 é congruente a 2 módulo 3. Isso aqui é uma maneira de dizer que 1523 menos 2 dá como resultado um múltiplo de 3. Então fizemos a divisão. Esse cara é o dividendo. Esse é o divisor. Esse é o quociente. E esse é o resto. Eles se relacionam da seguinte maneira. O dividendo, no caso é 1523, ele é igual ao divisor, que é 3, vezes o quociente, que é 507, mais o resto, que é 2. Se você quiser conferir para saber se sua divisão foi realizada com sucesso, você pode multiplicar esse com esse e somar o resto e ver se dá esse valor aqui. De fato, se a gente multiplicar 3 por 507, dá 1521, mais 2, 1523. Então, nós podemos conferir o resultado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!